Gata agressiva Gata agressiva Já cheguei Gata agressiva esteve assente Vou arrepentar com a força patente No Kuduro eu sou muito quente Entre vocês estou diferente Pego no make do trick track Não importa se tu as trague Gata agressiva chegou Você já fala tem que dar o bom Eu bato com agressividade Mas bato toda a mãosidade Meu Kuduro já tem liberdade Kuduro pra aqui Meu Kuduro pra ali Mexe o bumbu no ar e dança Kuduro e grita Viva! Kuduro pra aqui Mexe o bumbu no ar e dança Kuduro e grita Viva! Kuduro pra aqui Meu Kuduro pra ali Mexe o bumbu no ar e dança Kuduro e grita Viva! Mas o Kuduro com a costura Gata agressiva em menos fera É pior que o bumbu no bativa Por isso o bumbu grita Viva! Hoje é o canto e o hico inventado Pego a chavala Apanhou no canto Disseram que eu acabei Por causa do tempo parado Confirma ali Tony Amado No Kuduro eu sou a mais velha Kuduro canuca fica de joelho Kuduro rio dos ponho na fila Ou gosto deixa comentário Mico duro bate no cenário Confirmou Tony Amado não amaiou Catão no migo sempre espantou Não duvida e vou te dar o show Se a escada nunca pode estar o gol É o um a dois cano e não fala Nessa batida não esquece o Kaisanga É o anelou da Sander Mollou Vão andar? O que faço? Reginaldo não te deixa o passo Conta que tinha já confirmou Se a espada pode dar o gol Todo mundo pra aqui, eu é Todo mundo pra ali, eu a Mexe o bumbum no ar e dança com duro e grita Viva! Todo mundo pra aqui, eu é Todo mundo pra ali, eu a Mexe o bumbum no ar e dança com duro e grita Viva! Todo mundo pra aqui, eu é Todo mundo pra ali, eu a Mexe o bumbum no ar e dança com duro e grita Viva! Todo mundo pra aqui, eu é Todo mundo pra ali, eu a Mexe o bumbum no ar e dança com duro e grita Viva! É que tu machina Gata agressiva Pinta de ruidoni Amado na maioria Gata agressiva, esteve assente Vou arrebentar com a força patente No Kuduro eu sou muito quente Entre vocês sou diferente Pego no mic, dou trick-truck Não importa se tu as trague Gata agressiva, chegou Volta a chavala, tem que dar o gol Eu bato com a agressividade Eu espanto toda a mocidade Meu Kuduro já tem liberdade Toma, Kuduro pra quem eu é? Meu Kuduro pra ali Mexe o bumbum no ar e dança Kuduro e grita Viva! Kuduro pra quem eu é? Meu Kuduro pra ali Mexe o bumbum no ar e dança Kuduro e grita Viva! Kuduro pra quem eu é? Meu Kuduro pra ali Mexe o bumbum no ar e dança Kuduro e grita Viva! Kuduro com costura Fazendo espaço que eu só grita Cresci bem mesmo fera É pior que uma bola ativa Por isso Bipo grita viva Jogando o Ivo sentado A chavala ponho no canto Disseram que eu acabei Por causa do tempo parado Confirma ali Tô nem amado No Kuduro eu sou a mais velha Já nunca fica de joelho Tô corrido e vos ponho na fila Abas tu deixa comentar O meu Kuduro bate no cenário Confirmou Tô nem amado Não amaiou Que a tal no Maicon sempre expandou Não duvida vou te dar o show Fiesca nunca podes dar o gol